Fomos gerados na mais bonita das esperas, e ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa, saúde, e colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental, e nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha, coxilhadospampas.com.br. 16-3629-6017 E aí, amigão do esporte, como é que você está? Tudo bem? E aí, tudo tranquilo? Estamos vivendo esta terça-feira para você. Estamos nesta terça-feira importante para que a gente possa falar de futebol, para que a gente possa falar de muita coisa legal para você, tá bom? Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o presidente do Comercial Futebol Clube, que vai nos falar sobre conselho técnico, o time, as reformas no estádio, os patrocínios, que já são quase 40 no campo, patrocínio de camisa. Como é que está sendo administrar o comercial? Agora ele já é presidente, já há algum tempo, já sentou, já tirou a cadeira, a poeira da cadeira, a poeira da mesa, não é? Está lá todos os dias. Então, eu quero aqui abraçar o presidente do Comercial Futebol Clube, Ademir Chiari. Grande abraço para você, muito obrigado pela tua presença, gentil da tua parte, em estar conosco aqui no programa. Grande abraço, Ademir. Ô, Rocha, um grande abraço para vocês também, toda a sua equipe, um abraço à torcida do Comercial. Estou à sua disposição para que você precisasse falar com a gente, estamos à sua disposição. Muito obrigado, Ademir. E também conosco, o nosso repórter do dia a dia, às vezes âncora do programa W Sports News, Murilo Bernardes. Murilo, grande abraço a você. Olá, Rocha. Olá, Ademir. Um prazer receber você aqui mais uma vez, para a gente poder bater um papo bem interessante, tirar algumas dúvidas do torcedor do Comercial em relação a quantas anda a nova gestão do Leão, Rocha. Pois é. Vamos começar perguntando ao presidente, como é que está a casa comercialina? Qual foi a maior dificuldade, Ademir, que você chegou e pegou até agora? Claro que imagino que seja o lado financeiro, mas o clube também teve reformas. E aí eu queria dizer para você o seguinte, como é que você pegou a casa? Como é que está a casa agora? Ô, Rocha, você foi bem feliz na primeira frase sua aí, financeiro, né? O maior problema hoje é financeiro. mas nós estamos conseguindo administrar aí com a ajuda de bastante gente aí que está nos ajudando, né? E voltando na parte financeira, como você disse, agora recente nós tivemos um bloqueio dos nossos boxe que estão alugados, por um jogador da época do Lacerda, que foi feito um acordo lá e o Lacerda não cumpriu. E, novamente, esse valor nosso foi um bloqueio também dos boxe que estão alugados. Então, hoje nós estamos tocando comercial na base de sócio-torcedor, conselho, conselho-base, sócio-extra, alguns patrocínios que, como você disse, a gente já conseguiu algumas placas. Mas estamos tocando com bastante dificuldade, mas, graças a Deus, eu acho que até agora estamos cumprindo rigorosamente em dias nossos salários, nossos impostos, fundos de garantias com nossos funcionários, mais as nossas reformas, que você vê que a gente tem feito lá, a federação exigiu que a gente fizesse todas aquelas reformas para poder liberar, para disputar o campeonato. Os portões, que nós estamos gastando dinheiro absurdo nos portões também para poder mexer. Os vestiários, alojamentos. Então, Rocha, nós estamos deixando o estádio em uma condição hoje para que, no ano seguinte, a gente esteja tranquilo, sem precisar mexer com isso novamente. Ademir, você tem um valor estimado do que foi gasto em reformas? Para esse campeonato paulista, você tem algum valor próximo para mensurar? Rocha, na realidade, nós tivemos muitos patrocínios, muitos colaboradores em cima disso, pessoas que fizeram e não cobraram, que estão fazendo e também não estão cobrando. Então, a nossa despesa foi relativamente alta, mas bem abaixo do que seria se a gente tivesse que pagar realmente tudo no bolso. Nós tivemos muitos colaboradores hoje também junto com a gente. Não sei te falar assim, porque quem poderia melhor falar isso para você talvez fosse o Márcio Corrêa, que é o nosso diretor de patrimônio, que é o dono da Constituição Corrêa, ele que nos ajuda lá hoje, juntamente com o Ender, que é um pintor lá que nos ajuda bastante, que faz parte da mancha hoje. Então, não foi assim exagerado, Rocha, porque nós tivemos muitos colaboradores em cima ajudando a gente também nesse projeto. Mais uns 50 mil, mais ou menos, não? Ah, Rocha, eu acredito que sim. Hoje, mais ou menos, aproximadamente isso. A gente gastou do comercial, né? Fora os nossos patrocinadores aí, que nos ajudaram bastante. Bom, comercial também tem conquistas. Ele tem um ônibus dele, privado, que não é locado, que não é emprestado, que não é acomodado. É do comercial. Essa talvez tenha sido a primeira grande conquista da sua gestão, né? Então, Rocha, o ônibus também, realmente nós precisávamos de um ônibus, que a gente precisava treinar, precisava jogar, então não tínhamos o ônibus, não tinha como nos deslocar. E esse ônibus, na realidade, ele foi conseguido para o comercial com dois colaboradores. Esses dois colaboradores compraram o ônibus, pagaram e está lá. Hoje é do comercial, mas através de dois colaboradores. Murilo Bernardes. Ademir, a gente sabe que hoje a principal dificuldade vivida pelos clubes aqui do interior é a questão de captação de renda, dinheiro. Isso é evidente. Você participou do Conselho Arbitral recentemente aí na Federação Paulista e eu acho que isso foi uma das coisas que vocês mais ouviram lá. Eu queria ouvir de você, Ademir, qual tem sido o planejamento do comercial para a captação de renda? Quais são os meios que o comercial está buscando? Além da venda de patrocínios, eu queria ouvir de você qual o planejamento que o Leão tem tomado em relação a esse fator da renda? A nossa arrecadação hoje ela se resume simplesmente no sócio-torcedor, alguns patrocinadores de camisa, o sócio-base, nós temos hoje um sócio-base que funciona bem, e estamos buscando mais alguns patrocinadores de camisa aí. Fora as nossas propagandas, como o Rocha falou agora mesmo, a gente já tem várias propagandas no estádio hoje, o pessoal pagando mensalmente, então hoje a nossa arrecadação vem dessa parte que eu falei para vocês aí de sócios e colaboradores de placas. Claro que estamos também tentando buscar algo mais em termos de propaganda na camisa, para a gente poder reforçar esse caixa aí. Durante uma outra visita que o senhor teve aqui, você falou em relação a tornar o estádio Pão a Travassos rentável, encontrar maneiras de fazer com que o estádio deixe de ser um gasto para o clube e passe a ser uma fonte de renda. Já tem alguma coisa em andamento em relação a esse sentido, Ademir? Então, nós temos uma certa dificuldade quanto a isso, por causa de horário, de funcionamento, de barulho, onde nós estamos, o acústico, né? Mas nós estamos tentando fazer alguma coisa para que o estádio seja alugado pelo menos durante o dia, porque até as 10 horas da noite não tem problema. Nós já temos alguns contatos, algumas pessoas querendo alugar, e claro que a gente vai tentar fazer isso para poder arrecadar um pouco mais, porque isso aí realmente é uma fonte de renda, né? Então, nós estamos atrás disso também. Tá, bom, Ademir, a gente falou então da compra do ônibus, a gente falou da reforma do portão, que me parece, eu fico imaginando se arrumar um portãozinho de casa já é caro, arrumar um portão de estádio com aquele tamanho, com aquela altura, é quase uma obra, né? Porque é realmente muito grande. Por que que precisou reformar o portão do estádio Palma Travassos? Ô, Rocha, é exigência da polícia e do bombeiro, né? Porque eles querem um portão que tenha aquela barra antipânico que você bate a mão, ele abre, né? Aliás, nós estamos encontrando uma certa dificuldade para fazer isso, porque o nosso portão, hoje, ele dá seis metros de altura, né? E essas barras antipânico aí, elas dão dois e dez, a gente está tendo que fazer uma adaptação, a gente ainda não encontrou, não encontrou essa solução para essa barra. Mas nós vamos ter que, inclusive, fazer essa barra também para que seja aprovado, porque o nosso campo está aprovado, mas em abril, se não tiver com essa barra, pode ser interditado novamente. Então, é... Mas, assim, está praticamente pronto, só falta agora colocar a barra. E nós gastamos bastante nesse portão, Rocha, esse é um caso... Aliás, nós encontramos um serraleiro lá que nos ajudou bastante, com a sua mão de obra lá, que deixou o portão, hoje, funcionando como um reloginho. É, acho que vai ser o único estádio do mundo que vai precisar disso, porque a gente viaja a todos os estádios aí do estado de São Paulo e do Brasil. Não vimos essa barra antipânico em lugar nenhum. Bom, nós temos um intervalo e nós vamos voltar para falar de futebol. Só queria voltar à história dos boxes. A decisão de bloquear as rendas dos boxes aconteceu quando, Ademir? Rocha, há uns 30 dias atrás aconteceu isso, né? Isso é uma ação de um jogador da época do Lacerda, lá em Goiânia, que na época era 15 mil e ele fez um acordo, se não cumprisse, dobrava o valor, né? E hoje é 30 e poucos mil reais. Quem é o jogador, você lembra? Se eu não me engano, o Rafael Matos, parece um jogador. Então, está penhorado para esse jogador aí 100% dos nossos aluguel de boxe. Você pode revelar para a gente qual é o valor de aluguel de boxe ali? Porque agora não tem muitos alugados ali, né? Tem... Rocha, ali a nossa arrecadação de boxe ali girava mais ou menos em torno de 15 mil reais por mês. Só isso? Só isso. Num local nobre como... São contratos muito antigos também, né? Então, esse é outro detalhe, né, Rocha? Nós fomos pedir um reajuste para um determinado boxe lá e ele bateu os pés, nós queríamos o boxe. Aí ele apresentou um contrato feito pelo Lacerda por mais cinco anos. Um contrato, não sei se fantasma ou não, mas assinado pelo Lacerda por mais cinco anos. Então, a gente não teve nem o que fazer. Então, ali, a gente encontra algum fantasma, né, Rocha? Tá, é. Ali tem capacidade para abrir mais boxes ou não? Tem, tem sim, Rocha. Nós estamos, inclusive, com o nosso... Hoje eu coloquei numa imobiliária. Quem cuida hoje dos boxes comercial é uma imobiliária. Ele está ajeitando para que fique tudo redondinho e está ajeitando para a gente fazer mais alguns boxes lá para alugar. Temos, sim, mais alguns boxes para fazer lá e alugar. Você sabe que eu sou... como dizem alguns amigos meus, né, eu sou muito festivo, muito entusiasmo. Agora, na sexta-feira, o prefeito Duarte Nogueira, eu tive como presidente do Conselho Municipal de Turismo entregando, junto com o secretário Municipal de Turismo, o plano de turismo de Ribeirão Preto. E aí, o prefeito Duarte Nogueira me chamou de Silvio Santos do Turismo. Eu sou entusiasta. E você sabe que eu tenho um projeto, não tenho um projeto, eu tenho uma ideia daquela... de tornar aquela calçada do comercial um comércio, porque você tem ali, olha, estacionamento fácil, amplo estacionamento, estacionamento seguro porque você está tomando um chope, está vendo o seu carro, não é? De revitalizar aquela área do comercial, partindo ali do portão e dando a volta até o final do estádio, de revitalizar aquilo como uma área de chope, uma área noturna. Ali você pode ter uma floricultura, ali você pode ter uma farmácia, ali você pode ter um mini, um mini varejão, ali você pode ter serviços de primeira hora, você tem... você pode ter um empório, porque ali você tem uma concentração de público bastante interessante, na Antônio de Ederique, perdão, na Maria de Jesus Condencha, na Plínio de Castro Prado, na Rua Marisa, na Henrique Dumont. Então eu vejo aquela área, presidente, totalmente reformada e revitalizada. Sabe que lá em Curitiba tem uma rua chamada 24 Horas, onde funciona o comércio por 24 horas, floricultura 24 horas, empório 24 horas, farmácia 24 horas. Enfim, ali o comercial tem uma área à sua disposição, onde ele poderia trabalhar de forma espetacular e maravilhosa essa revitalização do calçadão do comercial para entrar um bom dinheiro. Eu sou um sonhador, viu, presidente? Por natureza. Se eu vou conseguir ou não, é outra história, mas eu sonho. Imagina aquele calçadão do leão totalmente recalçado, revitalizado, com padaria, com bares, pet shop, farmácia, floricultura. Olha que coisa linda ficaria ali. Rocha, a sua ideia é brilhante. Essa também é a minha ideia. Eu já pensei, inclusive, nisso. Inclusive, a imobiliária que eu contratei agora, ele também tem uma ideia nesse sentido. E eu precisaria contratar alguém nesse ramo, um marketing, trabalhar assim nisso. Eu acho a sua ideia brilhante, aí talvez seria até uma salvação do comercial. É verdade. A sua ideia é brilhante. É verdade. Eu também concordo com essa ideia sua, mas precisava pôr isso num papel e desenvolver essa ideia. Eu achei interessante a sua ideia, maravilhosa. Então vamos lá. Vamos para o primeiro intervalo e a gente vai voltar para falar de futebol. O comercial está indo muito bem. O presidente pediu a não regionalização dos Jogos do Leão, com razão, porque o grupo do comercial o bicho vai pegar e a gente volta já já. Você está assistindo o programa W Sports News, que vai ao ar sete da noite, todos os dias, no canal nove da NET-RP em Ribeirão Preto. Também pelo canal três, Nova TV em Franca, pelo facebook.com barra W Sports News, pelo site W Sports e pelo nosso canal do YouTube W Sports. A gente volta já já, mas atenção, todo dia, sete da noite no canal nove. Até já. reformar pneus é preservar a natureza. é garantir economia e produtividade. Reformar pneus é com a AgriMac. Recalchutagem, duplagem, vulcanização, consertos de pneus para agricultura e terraplanagem. AgriMac é mais que reformar. É renovar o compromisso com o meio ambiente. As melhores opções de alimentação você encontra no novo shopping, especialmente para você. A Grand Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Grand Steak. Tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 39 11 9009 A Limpotil é uma loja especializada em produtos para tratamentos e limpezas de qualquer tipo de piso. De porcelanatos a rústicos. Aqui você compra produtos de limpeza e papel estuária para a sua casa ou empresa sem precisar ir na loja. A Limpotil entrega os produtos gratuitamente. Limpotil 20 Anos do Mercado Fomos gerados na mais bonita das esperas e ao nascer ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la é preciso apenas uma coisa saúde e colocarmos em prática a nossa vocação que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão um marco na saúde de todos nós. Você ganhou um novo portal de compra e venda de veículos em Ribeirão Preto. As melhores oportunidades e ofertas de Ribeirão e região para comprar, trocar ou vender seu carro estão no Tribuna Veículos. A qualquer hora na internet tribunaveículos.com.br e aos sábados os classificados do Jornal Tribuna. No Jornal ou na internet o veículo que você procura está no Tribuna Veículos. Aos sábados nas páginas do Jornal Tribuna ou a qualquer hora na internet tribunaveículos.com.br é ver e fechar negócio. Venha se divertir no novo shopping especialmente para você. Pois bem, estamos de volta. O nosso convidado é o presidente do Comercial Futebol Clube Ademir Chiari que gentilmente atendeu ao nosso pedido. E a gente está aqui sabatinando o presidente do Leão. Começa o bloco agora com o Murilo Bernardes. Ademir, a gente já fala de futebol de fato e a primeira pergunta que eu tenho para você é qual a importância do Comercial ter acertado a contratação do Pinho para tocar esse projeto do Comercial em busca da volta à terceira divisão. Ademir. Boa pergunta. O Pinho e até eu estive no Conselho Arbitral essa semana passada e a outra semana também que eu estive na Federação os presidentes dos outros clubes nossos concorrentes todos eles estão namorando o Pinho e dizeram que eu saí na frente que eu busquei antes então acho que foi uma grande conquista por ser um treinador experiente na divisão que tem nos ensinado bastante porque é uma divisão que nós nunca participamos e o Pinho bastante experiente nessa divisão e eu acho que nós acertamos na contratação dele saindo na frente inclusive era somente o consumo dos nossos concorrentes. Eu faço essa pergunta para você presidente porque todas as vezes que a gente conversou com o Pinho a gente sentiu um cara muito motivado um cara que está afim de fazer pelo comercial um cara assim que está buscando melhorar tudo que ele puder dentro do comercial ele sempre fala em relação aos pedidos que ele fez das reformas gramado alojamentos toda a estrutura interna do comercial foi reformada e ele sempre valoriza muito isso tanto que na última entrevista que a gente fez com ele ele fez questão de valorizar a questão do ônibus ele falou poxa agora a gente tem um ônibus um ônibus que é nosso que não tem dúvida a gente vai poder entrar no ônibus e viajar tranquilo então assim o quão importante é ter um cara desse tamanho e que está completamente motivado comprometido outro dia a gente estava no treinamento o Pinho estava rastelando a grama passando o rastelo na grama aí o Joãozinho estava brincando com a câmera ele falou assim não filme isso aqui não depois vai sair na TV lá que o técnico do comercial está tendo que rastelar o gramado a gente faz essa brincadeira mas você percebe que é um cara que está mexendo em tudo um cara que está afim e de fato ele quer ver o melhor do clube eu queria ouvir de você o quão importante ter um cara que está comprometido dessa forma você falou um negócio do Pinho aí cara que ele é um cara experiente motivador é um cara que está amulizando no futebol mas não perdeu a motivação continua motivado e quanto às reformas cara você falou do rastelo o rastelo é um negócio interessante ele quer que a gente dá um rastelo para ele sabe ele gosta de cuidar do campo ele gosta de cuidar ele é um cara que se envolve em qualquer área mas sem exigir muito é uma pessoa fantástica um profissional maravilhoso tem nos ajudado bastante inclusive no seu conhecimento então o Pinho como eu falei agora mesmo acho que nós saímos na frente é uma pessoa maravilhosa conhecedor do futebol conhecedor da divisão para você ter uma ideia ele não é um cara exigente hoje por exemplo nós vamos concentrar no comercial não vamos concentrar fora até por exigência dele ele não quer concentrar fora vamos concentrar lá então você vê que ele é um cara experiente mas não exigente acho importante isso então se a gente for levar colocar no papel o comercial tem três caras para trabalhar montagem de elenco de extrema experiência o Pinho o Rangel o Zé Loureço que são os caras que conhecem os jogadores o quanto esses esses três caras juntos podem fazer para o comercial em relação a formação de elenco a gente percebeu aí que muitos dos que chegaram a tendência é que tenham sido indicados pelo Pinho por já terem trabalhado com ele no Taquaritinga no caso do Matheus China o Lineker que são ótimos jogadores e que trabalharam com o Pinho essa junção desses três caras que estão completamente habituados à montagem de elenco é o quanto isso pode favorecer o comercial bastante a experiência do Pinho você vê eles já trouxeram oito jogadores que trabalharam com ele já estão contratados estão aí e agora nosso exemplo é aquela peneira que vocês viram aí sobraram mais quatro jogadores estamos subindo mais seis da base então nós estamos com o elenco se fosse para jogar hoje talvez até terem um elenco pronto só que agora nós vamos começar a trazer jogadores pontuais sem teste agora tem que chegar para jogar até agora nós estamos fazendo avaliações testes várias avaliações várias pessoas pedindo para que a gente desse chance para alguém treinar demos chance para várias pessoas e agora não agora nós partimos para a definição final que agora daqui a dois meses começa o campeonato nós não podemos errar o volante o Cita ele já está contratado presidente ou está em avaliação o Cita ainda está em avaliação é um jogador que a gente gostou o Pinho gostou dele também e nós estamos dando mais uma semana para a gente se vamos ou não ficar com ele mas é um jogador interessante estou perguntando dele porque ele é um jogador que foi bastante elogiado a gente passou aqui os melhores momentos do jogo lá em Cravinhos que a gente teve presente e até o pessoal comentou na internet falou pô esse menino jogava no Noroeste ele jogou aqui muito bom jogador Cita Junior acho que é a maneira como o pessoal chama ele e eu achei muito bom jogador aqui no Amistoso que a gente estava lá você também estava presente gostei da movimentação dele da maneira como ele joga então assim gostaria de fazer essa pergunta mesmo para saber se ele já está contratado pelo comercial então é um jogador eu acho interessante gostei dele mas você sabe que futebol é assim um gosta outro não gosta quem vai decidir hoje é o treinador eu gostaria de ficar com ele gostei do porte dele jogador interessante mas ainda acho que tem essa semana para eles fazerem mais uma avaliação ficar lá mais uma semana para saber se vai ficar ou não você falou que o Pinho quer concentrar no estádio no estádio exatamente não é exigente se você puder até vamos me concentrar não vamos me concentrar no estádio então as refeições serviço no estádio concentração no estádio porque na realidade se você for analisar a gente fala de chateau lá hoje o chateau seria uns três suítes maravilhosos você cabe 14 pessoas lá então ali dá para ficar tranquilo como se fosse um hotel a nossa refeição ir ali o café da manhã ali não tem por que também sair perfeito o chateau é uma casa não é? o chateau seria tipo uma casa ali debaixo da arquibancada muito bem montada porque eu também acho que em se tratando de sub-23 eu acho até que os meninos preferem ficar no comercial acho que eles se sentem mais protegidos fica ambientado ali você já está concentrado ali já no ambiente do jogo eu acho que é interessante eu tenho uma ideia Rocha claro que eu não sei se seria se a minha diretoria de repente aceita o que você talvez fosse gastar na hospedagem dos jogadores aí fora talvez fosse interessante você dar de prêmio para eles para ganhar o jogo e a gente seguir então eu tenho até essa ideia de não concentrar mas de repente uma parte dessa despesa passar para os jogadores como prêmio Ademir você esteve lá no conselho técnico da federação qual foi a conversa de se utilizar time sub-23 e não poder mais usar três jogadores simultaneamente em campo com mais de 23 anos essa imposição da federação agradou a maioria ou desagradou a maioria Rocha para falar a verdade para você acho que agradou a maioria mas eles criaram o sub-23 exatamente porque os advogados dos sindicatos dos atletas aí como você participou da reunião aquele dia eles queriam ter pelo menos três jogadores por isso que eles criaram o sub-23 exatamente para não dar chance de ter os três acima de 23 mas assim a maioria do pessoal gostou até uma questão de financeira talvez fosse mais barato mas eu particularmente gostaria de três acima você você me disse você sempre disse isso você queria pelo menos três acima de 23 inclusive o Pinho também gostaria dessa ele queria uma zaga um no meio um na frente de experiência para dar algo mais no time eu também achei mas já que não é vamos tocar do jeito que está vamos tocar do jeito que está bom aí você conversou com os presidentes lá no conselho técnico e aí como é que você está pergunto e aí como é que está lá pergunta de sempre como é que está lá o time teu qual é o retrato da quarta divisão do futebol de São Paulo agora da da Sub-23 o que é que você pôde filtrar de retrato dos clubes do interior de São Paulo coisa está muito feia está mais ou menos o que que você pôde tirar de extrato dessa conversa lá na federação Ademir Rote a gente percebeu que tem vários times aí hoje com uma estrutura boa e pode ter certeza que esse campeonato não vai ser fácil não vai ser um campeonato difícil o América de Rio Preto vem forte o Oswaldo Cruz vem muito forte Itapirense vem muito forte a Francana também está aí contratando alguns jogadores até que a gente estava em cima também eles também contrataram na nossa frente também hoje até por estar pagando mais do que a gente está pagando então não vai ser um campeonato fácil vai ser um campeonato difícil vão estar prometendo que vai pagar porque a Francana vive atrasando então Rocha você falou um negócio até interessante é um negócio que nós não estamos querendo fazer loucura porque nós estamos querendo pagar então não adianta falar vou pagar três, quatro, cinco e não poder pagar depois o que nós estamos fazendo agora nós vamos pagar mas vem forte o campeonato tem vários times aí investindo e o Oswaldo Cruz é um time que hoje parece que está bem bem estruturado sem dívida nenhuma o Itapinense está montando uma base muito boa mas vai ser um campeonato difícil esses dias eu vi uma pessoa um comercialino dizendo numa rede social que ele ia ser xingado tudo mas que talvez fosse interessante para o comercial ficar dois anos nesse Sub-23 para botar a casa em ordem para quando subir para a Série A3 subir forte é uma opinião forte e racional não emocional o torcedor quer que o time que o time suba porque Série A3 vai precisar de um investimento maior vai precisar contratar jogadores de mais de mais de um nível melhor o que você acha acho que era João Paulo alguma coisa o que você acha da opinião desse torcedor Rocha eu para falar a verdade para você eu sou dessa ideia também eu gostaria de pegar um time bem bem de base mesmo e tentar estruturar para que você chegar na Série A3 e assim sucessivamente subindo para A2 e A1 se Deus quiser você subir com base forte porque não adianta você começar a fazer loucura agora e depois amanhã voltar de novo eu também comungo com essa ideia eu acho interessante se a gente fizesse um time bem razoável só para poder participar de repente o time da Liga vai para frente eu também acho a ideia dele também seria a minha mas o comercial é um time difícil de você falar isso para você é um time grande o comercial é um time grande queira ou não queira é um time grande da divisão e é um time a ser batido a torcida não vai aceitar isso mas eu acharia interessante essa ideia sua e desse torcedor para que a gente viesse mas viesse com base então eu acho a ideia dele brilhante também fique claro para o torcedor que o que o Ademir está falando não é que ele quer ficar na divisão claro que não é que é uma maneira de você sentir a competição não, não e botar ordem na casa você vê o comercial já tem o seu ônibus vai gastar pouco você tem ideia de uma folha de pagamento de quanto esse ano 30 mil 40 mil a gente está pensando entre 30 e 50 mil reais hoje essa é a nossa ideia mesmo assim é uma folha alta para a divisão e pela realidade do comercial e pela realidade do comercial mas eu queria ficar abaixo de 50 é o que eu queria ficar abaixo de 50 para amanhã poder pagar senão fica difícil presidente e você sabe que a bola só entra se você pagar né isso é verdade e muito o comercial fez aquela peneira no mês de dezembro e muita gente elogiou muita gente criticou isso é normal de ambos os lados mas o futebol se não tiver crítica não é futebol né exatamente mas o que eu trago desse fato de importante é que bons valores foram encontrados nessa peneira eu acho que o que o comercial que o Pinho principalmente esperava até ele falou depois do jogo lá em Cravinhos que ele ficou muito surpreso com a quantidade de bons jogadores que ele encontrou dentro da peneira e até quando a gente bateu um papo no intervalo você falou sobre o jogador sobre o Lucas número 18 você falou dá uma olhada naquele menino que ele é muito talentoso e eu achei ele fenomenal eu vi ele jogando gostei muito pois é você vê nessa peneira aí cara o Pinho até foi falou um negócio interessante se não fosse o comercial você poderia tirar dessa peneira dois times mas como é o comercial se a gente fizer isso nós vamos ser muito criticados mas dessa peneira que apareceu lá dava para você tirar dois times para disputar o campeonato tranquilamente mas nós acabamos ficando acho que com três ou quatro jogadores dessa peneira só o Lucas é um deles é um menino que vem de uma família humilde assim a gente precisa dar um tratamento bacana para ele porque ele ainda está meio fraco vamos falar assim e estamos dando toda a estrutura para ele eu acho que ele vai ser um grande meio esquerdo do comercial talvez seja um camisa 10 interessante aí porque o Pinho falou sobre o Lucas específico porque assim ele é um jogador de talento raro cara ele é muito rápido até falei para o Rocha durante os melhores momentos porque tem algumas jogadas dele muito poucas e no final do jogo eu perguntei isso para o Pinho em relação a ele e o Pinho falou falou assim ele é um menino muito talentoso só que não tem base profissional ele é um menino que sempre jogou amador então o que acontece não tem condição física ele não tem preparo exato então a gente está trabalhando isso com ele e ainda explica o Fábio ele tem dois filhos pai de família é um jogador talentoso muito bom aquele famoso meio esquerdo de pé esquerdo sabe jogar mas assim a gente percebe que ele ainda precisa de um preparo físico melhor que ele está meio parece que meio desnutrido vamos falar assim a gente vai tentar dar todo o suporte para ele para que ele venha ser um grande jogador eu acho que é uma grande revelação nossa e vai dar o que falar aí nessa divisão pois é nós temos mais um intervalo é isso Gleice temos mais um intervalo e a gente vai perguntar para o presidente se nesse encontro com o presidente da Federação Paulista de Futebol ele conseguiu desbloquear alguma coisa conseguiu o comercial tem mais de um milhão de reais na Federação Paulista de Futebol bastante dinheiro não sei se o Ademir pode precisar aliás eu vou fazer essa pergunta já Ademir qual foi a conversa com o presidente da Federação qual é o valor é mais de um milhão ele passou para você qual é o valor que está preso lá por conta destas ações trabalhistas ele vai poder liberar como é que foi essa conversa com o Reinaldo eu acho assim eu tenho que agradecer ao presidente da Federação que tem nos recebido muito bem inclusive elogiado a nossa gestão e eu tentei sim desbloquear alguma coisa mas até ele não tem como fazer isso juridicamente como está apenhorado a gente não consegue liberar inclusive a verba agora da da série B também que é 35 mil na primeira fase 30 na segunda fase 15 na outra e 60 de prêmio depois no campeão também não consegui liberar nem esses 35 que seria na primeira fase então mais uma vez o comercial vai disputar sem nenhum testão da Federação e a semana passada nós tivemos lá juntamente com o nosso jurídico o Davi Isaac o doutor Fábio Erce e o doutor Fernando também tiveram comigo lá conversando com o jurídico da Federação para ver onde é que a gente pode chegar para poder tentar liberar alguma coisa das nossas verbas que estão lá mas ainda vai demorar não vai ser agora não Rocha o Reinaldo passou algum valor para você tem mais um milhão milhão e meio milhão e quatrocentos Rocha não eu pedi para que eles fizessem esse levantamento passasse para nós e eles estão passando para os nossos advogados porque inclusive nessas penhoras que tem lá para você ter uma ideia já tem várias pessoas que já receberam boas quantias lá mas ainda consta em aberto lá entendeu então nós precisamos desbloquear esses que já foram pagos para você ter uma ideia nós tivemos um caso lá daquele bingo de 95 que era uma caminhonete se eu não me engano o prêmio e que o bingo não entregou e hoje nós já pagamos três caminhonetes para essa pessoa e ainda continuamos devendo para ela cento e quarenta e seis mil reais meu Deus entendeu então você vê fica difícil Rocha o nosso passado é muito complicado e os nossos juízes aí quer dizer num caso desse que era uma caminhonete nós já pagamos três continuamos devendo mais um ainda o juiz tinha que também ver um caso desse e por fim num caso desse mas infelizmente a gente está tentando mas não é fácil conseguir não Rocha mais um intervalo nós estamos aqui entrevistando o presidente do comercial futebol clube o Ademir Chiari gentilmente veio aqui nos atender não é veio bater um papo você está assistindo o programa W Sports News todo dia no canal 9 da NET vai lá no canal 9 da NET TVRP está todo mundo lá está eu está Guto Mota Neuza Biguete o Agenda Comercial Letícia Gera o canal só tem fera estamos no canal 9 TVRP canal 9 TVRP está bom todo dia 7 da noite canal 9 TVRP tem programa W Sports News e o programa também é exibido nas nossas plataformas digitais facebook.com barra W Sports News pelo Youtube W Sports e pelo site W Sports a gente volta já já reformar pneus é preservar a natureza é garantir economia e produtividade reformar pneus é com a AgriMac recalchutagem duplagem vulcanização consertos de pneus para agricultura e terraplanagem AgriMac é mais que reformar é renovar o compromisso com o meio ambiente Abasteça no Posto Colonial aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade o combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado na hora de escolher onde abastecer escolha o Posto Colonial aqui combustível é coisa séria Esportes é no novo shopping feito especialmente para você Fomos gerados na mais bonita das esperas e ao nascer ganhamos de presente a vida Para desfrutá-la é preciso apenas uma coisa saúde e colocarmos em prática a nossa vocação que é cuidar Hospital Unimed Ribeirão um marco na saúde de todos nós Balao Madeiras são cinco décadas conquistando a sua confiança porque sempre ofereceu maior estoque mais qualidade ótimos preços e ofertas em todos os produtos Balao Madeiras é uma empresa moderna dinâmica e ágil que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência Balao Madeiras tudo para a sua construção do início ao acabamento Eletronarras comércio de materiais elétricos Eletronarras tem tudo em iluminação residencial predial e industrial Eletronarras nome forte preços baixos Eletronarras ligada em você Eletronarras na rua Rock Nacarato 81 Ribeirão Preto telefone 16 16 3630 18 18 18 3630 18 18 Eletronarras ligada em você Cochilha dos Pampas Novo shopping Ribeirão Preto Especialmente para você Neste mês Testemunhe o capítulo final E prepare-se para muita ação em uma sala XD Mace Runner A cura mortal Em cartaz nas salas XD E sala XD é na Cinemark Estamos de volta aqui Bom, eu quero começar falando de alguns caras que estão sendo muito parceiros seus Quero falar aqui o Márcio Correia que você citou José Lourenço Não é? Eu vou falando alguns nomes aqui Grande abraço Zé O Gunela Assim, quem é que garrou com você mesmo? Porque assim Enquanto você chegou muita gente O pessoal vai voltar quando a bola rolar Tem um povo que garrou com você mesmo ali Então o Zé Márcio Gunela Quem mais ali? Nilton Chiaretti Nilton Chiaretti O Mauro também que é o nosso financeiro junto com o Médico Rodini O Adriano que é o meu vice-presidente O Davi Isaac que não tem aparecido muito para vocês mas tem dado muita força para a gente hoje inclusive na parte jurídica na parte de recuperação de alguns valores de atleta Futuro presidente do comercial Davi Isaac Então Eu tenho falado para ele que seria após a minha Não, Demir Você vai ficar mais 3 e depois eu vou eu Mas é uma pessoa simplesmente conhecedora profunda do futebol de leis de futebol Um cara que tem me dado muita força também Como eu disse para você o nosso outro vice-presidente o Adriano o Mauro Então tem bastante gente me ajudando Nós temos aí alguns patrocinadores que não aparecem para vocês como eu já falei outras vezes Tem muita gente por fora que não aparece para vocês tem dado uma força inclusive financeira para nós O próprio Luizinho da geração que é um vice-presidente meu também também tem nos ajudado bastante Então nós estamos com bastante gente aí Rocha Mas precisa vai chegar mais gente Começa grande Não é só meia dúzia ou dez É muito grande Nós temos o Ricardo Pagano também da consultora Pagano que tem nos dado uma força Maurício da Dinagro tem nos ajudado bastante Uma outra pessoa aqui que ajuda também financeiramente mensal que a gente não pode nem citar Já ajudou apareceu mas agora está ajudando e não está aparecendo Exatamente eu acho você é um cara inteligente E está ajudando bem Parece que quer nos ajudar mais um cara maravilhoso é um cara de uma índole fantástica e tem nos ajudado bastante sim Pois não Olha só Murilo Bernardes Presidente a gente falou aqui um pouquinho anteriormente em relação a orçamento ser respeitado e isso é um discurso que a gente tem percebido que ele é unânime entre todos os que fazem parte da diretoriana Então você vê que é realmente a filosofia que o clube está seguindo E um dos pontos mais importantes é que vocês o primeiro passo da gestão foi liquidar os débitos com os funcionários dentro do clube Hoje a gente entra dentro do comercial e não tem um funcionário desde a limpeza até o pessoal mais de cima que tem salário que fale que está uma coisa atrasada Todo mundo garante que as coisas estão em dia Quando você assumiu a presidência do Leão como você pensou em conduzir essa situação e se você está conseguindo levar da maneira como você queria essa questão de pagamentos em relação a funcionários em relação a estar com tudo acertado para poder seguir o trabalho Olha esse é um negócio que eu tenho na minha empresa e que eu estou tentando implantar no comercial funcionário tem que trabalhar tem que receber Então até agora graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso nossos pagamentos religiosamente em dia inclusive com os impostos pagos religiosamente em dia e a gente quer quero ver se eu consigo fazer isso durante toda a minha gestão para que não tenha aquele falatório que tem ah não recebi não recebi então nós estamos tentando fazer isso e se Deus quiser vamos fazer isso por isso que nós estamos tentando fazer um orçamento em chute para que não seja desagradável ali na frente Dos jogadores que foram contratados até o momento todos esses enquadram dentro do perfil que vocês estão procurando vocês até você falou em relação a francana que acabou perdendo alguns jogadores por conta de valor o comercial não vai fazer loucura para contratar ninguém é isso essa será a linha daqui para frente não vai fazer loucura nem podemos fazer loucura para depois não pagar e ficar pior então não vamos fazer loucura vamos fazer dentro da nossa realidade até o fim subiu maravilha se não subiu vamos tentar subir o próximo ano tá bem Ademir você chegou a sugerir a não regionalização do grupo do comercial e com certa razão porque eu acho que é o grupo mais difícil que a gente juntar aqui a gente já fez vamos supor que seja um grupo de 7 porque se ficar um grupo de 8 a coisa vai ficar pior ainda então vamos lá no 7 comercial francana américa independente de limeira inter de bebedouro 15 de jaú Itacuaritinga se for grupo de 7 se for grupo de 8 o paulista vem para o grupo do comercial com certeza vem então você vê que o paulista que já foi disputou até libertadores campeão de copa do brasil aliás quanto tempo de programa nós temos aí eu queria exibir para o presidente está carregado aquele trabalho bom presidente então estão aí os times o time do campeonato paulista o américa o amparo o assisense o atlético de mogi o barcelona diadema brasiles o brasiles é de campinas ele pode cair no grupo do comercial também catanduvense comercial e o dourado catanduvense pode cair no grupo do comercial também se não me engano tem dois times catanduvense é dois américa depois vem flamengo de guarulhos francana grêmio guarulhos independente que ele vermelhinha independente de limeira depois o jaguariuna itararé pertinho jabaquara esse é um jogo que eu queria fazer jose porque é histórico jabuca jose bonifácio joseense não é mauaense osasco osvaldo cruz paulista presidente prudente primavera real cubatense são josé taquaritinga união de moji vossen e 15 de jaú o presidente a gente preparou aquele quadro que são os times que são os tradicionais dessa divisão vamos ver se a gente encontra ali é um trabalho muito bem feito pela nossa produção para você ver onde o comercial está porque não tanto tempo atrás a quarta divisão do futebol de São Paulo era quase um amador hoje não hoje tem América comercial paulista 15 de jaú tem São José aliás tem os dois joseense e São José São José estava jogando primeira divisão esses dias é difícil transmitir jogo naquele Martins Pereira porque a cabine é no mesmo nível da arquibancada e a nossa mãe sempre é muito lembrada quando você grita um gol do time de Ribeirão Preto então nós estamos procurando aqui Ademir para você ver o histórico dos times que serão adversários do comercial enquanto isso pois não Murilo para exemplificar a dificuldade da competição presidente a gente fez um levantamento aqui no programa que nos últimos dez anos apenas três times conseguiram acesso no ano seguinte ao rebaixamento foi o Barretos o Noroeste e o São Carlos apenas essas três equipes conseguiram cair num ano e voltar no outro acho que isso evidencia o quão difícil será a missão do comercial nesse campeonato porque é um campeonato muito grande para pouco acesso então assim esse levantamento foi bem interessante porque eu fiquei curioso porque eu falei poxa o comercial caiu pela primeira vez agora precisa voltar quantas vezes nos últimos dez anos isso aconteceu então assim a gente vê que de dez anos apenas três times conseguiu esse retorno imediato então o porquê a gente buscou fazer esse levantamento para o torcedor comercialino entender onde o comercial está pisando porque é um campeonato que o comercial disputa pela primeira vez então não está acostumado a isso então o torcedor talvez pense que poxa o comercial caiu pelo tamanho que o clube tem ele tem a obrigação de voltar no ano seguinte e não é muito por aí até porque o clube tem que se reestruturar de uma forma quase que completa e a divisão ela é disputadíssima e para quem está em casa entender são quarenta times para dois acessos perfeitamente aliás eu acho que a série B ele é muito mais difícil do que a série A3 e a série A2 é um campeonato de quarenta clubes para subir dois e é um campeonato comercial nunca disputou é a primeira vez pode ter certeza que nós vamos encontrar muita dificuldade mas eu queria estar na A3 pelo menos porque na A3 é muito mais fácil você disputar A3 do que você disputar a série B o presidente vamos dar uma olhada nesse material que a produção fez aqui dá uma olhada o América de Rio Preto capacidade de trinta e duas mil pessoas tem setenta e dois anos foi o time do interior que mais disputou a série A1 de forma consecutiva de setenta e cinco a noventa e quatro sem nenhum rebaixamento três vezes campeão da série A2 cinquenta e sete meia três e nove e nove vice campeão da série A2 em oitenta e oito comercial vai rodar cento e oitenta e seis quilômetros você veio ali presidente que o João já fez uma homenagem ao novo é o ônibus ele já tem um layout no ônibus ali você gostou eu acho que fica muito bonito esse ônibus aí vamos lá para mais um Grêmio Catando vence oito de março tem dezoito anos estádio dezesseis mil pessoas um campeonato na série A1 seis campeonatos na série A2 três campeonatos na série A3 cento e quarenta e um quilômetros vamos lá adiante acho que o tempo hoje é entrevistador bom o tempo passa rápido aí o Flamengo de Guarulhos estádio para seis mil pessoas A2 seis campeonatos A3 doze campeonatos ficou seis vezes na A2 e doze na A3 olha a Francana aí a veterana a bruxa a feiticeira se manteve na série A1 de setenta e oito a oitenta e dois vice campeão da série A3 em 96 terceiro lugar na série C de 97 vice campeã da A2 em 2002 esse é pertinho é o mais pertinho que a gente vai ter aí outro clube que vai ser chato independente de Limeira campeão paulista da série A3 em 73 possui uma enorme torcida principalmente na cidade C de Limeira onde se encontra o seu maior rival a Inter que foi campeão paulista em 86 177 quilômetros vamos lá agora esse é o Independente de Bebedouro Inter de Bebedouro Internacional de Bebedouro Independente é o de Limeira a gente já falou 15 mil pessoas há muitos anos nessa divisão sempre bate na trave fica aí pertinho vamos lá para outro esse sim presidente esse não pode ficar no nosso grupo aí 28 campeonatos paulistas série A1 41 série A2 3 série A3 série B 6 campeonatos série C 7 campeonatos não é Libertadores 1 uma Copa do Brasil você pode ficar lá para a região do ABC não é presidente outro campeonato São José chato tradicional 12 vezes na série A1 9 na série A2 3 na série A3 Brasileirão 3 vezes série B do Brasileiro 3 vezes série C 1 campeonato né o Cate 2 vezes campeão da série A2 campeão da série A3 perdão vice campeão da série A3 campeão da antiga segunda divisão em 97 vice campeão da segunda em 2000 quase subiu com o Pinho no ano passado tem mais aí? acabou? tem o que? esse é tradicional 26 campeonatos na A1 19 na série A2 13 na série A3 2 vezes na série A do Brasileiro 2 vezes na série B 1 na série C esse inclusive é um que fez aquele cambalacho com a América de Rio Preto com a gente né Rocha? fazendo aquele jogo de compadre que ninguém queria fazer gol para derrubar o comercial porque já é um deles já é um deles né olha eu tenho um intervalo agora presidente a gente fez essa essa demonstração para você para dizer que um dia a quarta divisão era só era quase uma divisão amadora hoje a gente vê que tem até campeão da Copa do Brasil time que ficou 26 anos na série A1 hoje não é mais um campeonato amador Rocha mas depois tem a arte do comercial desse tipo aí para assustar os adversários também é né o pessoal vê o quanto o comercial já viviu na primeira divisão quanto o clube está acostumado a dias melhores e que comprova que essa divisão não é o lugar do comercial outro intervalo o programa está no canal 9 na televisão 9 da NET canal 9 da NET todo dia 7 da noite todo dia canal 9 da NET todo dia 7 da noite e está no facebook do WSports News está no facebook do Wilson Rocha Rochinha do Bruno do João Vitor de toda a galera aqui a gente volta já quando o seu carro tem problemas o que você procura é um bom preço é um bom preço no orçamento e credibilidade nos serviços é por isso que eu quero apresentar para vocês a 3 estrelas centro automotivo uma empresa especializada em manutenção de veículos leves e utilitários nacionais e importados aqui temos alinhamento balanceamento suspensão mecânica elétrica ar condicionado cristalização de pintura martelinho de ouro acessórios e muito mais já são 26 anos de tradição o que garante a segurança em nossos serviços venha nos conhecer tudo o que você precisa em um único lugar venha fazer um orçamento com a gente 3 estrelas centro automotivo fica localizado na avenida Francisco Junqueira número 2780 bem em frente a Citroën vem tecnologia é no novo shopping especialmente pra você abasteça no posto colonial aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade o combustível do posto colonial é testado regularmente por laboratório especializado na hora de escolher onde abastecer escolha o posto colonial aqui combustível é coisa séria serviços você encontra no novo shopping especialmente pra você estamos chegando ao final do programa quero muito agradecer ao Ademir Chiari pela presença Ademir, olhando pra tua câmera queria que você pudesse fazer o apelo de presidente para a sua torcida colaborar comparecer ajudar não só com dinheiro mas com prestação de serviço então eu antes de me despedir de você fique à vontade pra conclamar o torcedor a participar mais ativamente da vida comercialina Rocha eu queria da torcida do comercial eu já disse pra você Fala Duário que eles viessem nos ajudar que se aproximasse o comercial não é meu eu sou um torcedor como todo mundo é claro que eu quero comercial nas divisões superiores mas pra isso eu quero que a torcida venha do nosso lado venha fazer se faz torcedor venha fazer uma placa venha ajudar da maneira que possa nós precisamos do torcedor do nosso lado só assim nós vamos conseguir ser grande eu acho pois vem Demir eu quero muito agradecer a tua presença eu acho sempre muito interessante esse contato do presidente por uma hora pra gente perguntar tudo porque às vezes uma entrevista ou outra é quatro minutos que normalmente as televisões utilizam pras reportagens e não dá pra expressar tudo então assim eu gostaria muito que pelo menos uma vez por mês você estivesse com a gente porque é muito importante esse contato porque o torcedor saiba que as coisas boas também estão sendo feitas no comercial obrigado estamos do seu lado você sabe disso pra levar o comercial pra série A3 Rocha eu que agradeço um abraço a vocês um abraço ao torcedor do comercial e na próxima vez que eu vier aqui gostaria de trazer o nosso diretor de futebol pra também vocês falar alguma coisa com eles no mais muito obrigado um abraço ao torcedor do comercial o duro é trazer o Rangel aqui nós já tentamos um milhão de vezes mas o Rangel vamos trazer obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência amanhã nós estamos de volta aqui no WSports News pra você o maior debate esportivo da televisão em Ribeirão Preto obrigado